Eu tô vindo demais, que eu sou louco demais, que eu vou ficar pra trás Tô bebendo demais, tô fumando demais, tô vergonha pros pais Que eu viajo demais, mas na bala jamais Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer, sei que vai te dar Menor bota pra fuder, menor vou te falar, menor vai te fuder Não vem pra te agradar, mas meu são teu lazer Não vejo olhares na avenida, que querem me ver calado Reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque cês é recalcado Não aguenta me ver calçado no boot que cês não tem Mas não é só material, em vez já vai mais além Não sei qual o seu astral, mas é nóis que passa bem Faço bem, faço mal, na moral já nem sei Falsidade é igual, faço mal, faça bem É meu defeito acordar sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Mas quando bate grave com a melhor levada Sabe que esse é o calical e qualidade é sem É meu defeito acordar sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Mas quando bate grave com a melhor levada Sabe que esse é o calical e qualidade é sem Pô, chama não, pô? Olha os caras, conta aí, conta aí, conta aí, pô Não vai caber, não vai caber, não vai caber Posta, pô Nossa, cê quer ataque, cê quer mal, né? Amiga, pode vencer, imagina, seus pecados capitais Já traíram o capital, mas no fundo capitais Captura o teu aval e cê já não sabe mais Quem comanda no final, se demônica pra trás Achando que tá legal Eu sou papo sem dois papos, só sou papo no seu papo Para, pade, nego, supondo porra de papo errado E pode, pa, que pode, para Mala cheia vem do para, eu não que sabe das parada Repara, só não dá para e pera lá Gosta não, gosta não O cara tá filmando, viado, aí pega o C5 Alex Viela Mão do céu Tá com as carinhas lá na fila da foto Tá não, isso aqui tá pão Tá pão, papai geral Tá pão, papai geral, Rafa Olha o Bruno lá, com atenção lá E aí, tio Qual que é a fita, ladrão? O que é a fita, ladrão?